Ei, visitante! Sou o Tuco X, o não mundo aqui Vou te seduzir, vou te seduzir, vou te seduzir Sou o Tuco X, o não mundo aqui Vou te seduzir, vou te seduzir, vou te seduzir Eu sou o swing do garibó, comigo ninguém se sente só Vou te fazer remexer, até o dia amanhecer Eu tenho o cheiro do sairé, e o abenço é biché Ele curte outras coisas, mas eu gosto de mulher Ei, visitante! Eu sou o swing do garibó, comigo ninguém se sente só Vou te fazer remexer, até o dia amanhecer Eu tenho o cheiro do sairé, e o abenço é biché Ele curte outras coisas, mas eu gosto de mulher Ei, visitante! Eu sou o swing do garibó, comigo ninguém se sente só Vou te fazer remexer, até o dia amanhecer Eu tenho o cheiro do sairé, e o abenço é biché Ele curte outras coisas, mas eu gosto de mulher Ei, visitante!